No Vale do Pindaré, uma empresa referência no uso de tecnologia na produção de frangos e ovos abriu as portas para estagiários, alunos do curso de zootecnia do IFMA Maracanã, que buscam, na prática, aprimorar os conhecimentos. Entre os estagiários, um estudante em especial deixou a certeza de que, com determinação, as limitações podem ser superadas. Luiz e Alessandro são alunos do IFMA do Maracanã em São Luiz e estão finalizando o curso de zootecnia. Alessandro tem problemas na visão. Foram cinco anos em sala de aula adquirindo conhecimento na teoria e agora chegou a hora de partir para a prática. O local escolhido para o estágio foi esta empresa produtora de frangos com sede em Santa Inês e granjas em Bela Vista, Pindaré Mirim e Igarapé do Meio. Há cerca de 20 anos, a empresa investe na criação de aves que são comercializadas vivas e agora expandiu para a produção de ovos. Daqui saem 100 mil frangos por semana e cerca de 180 mil ovos por dia. A produção vai para quase todo o Maranhão. Nossa produção hoje é 100% comercializada no Maranhão. A gente tem selo de inspeção estadual, então a gente faz essa comercialização num raio de 300 quilômetros no máximo. Alessandro, apesar das limitações, deu uma aula de determinação e força de vontade. O estudante conheceu todas as etapas da produção. Durante os 15 dias que esteve por aqui, aproveitou ao máximo para aprender de tudo um pouco. Hoje eu posso estar aqui fazendo esse estágio e estar tocando naquilo que eu imaginava, entendeu? Então, muitas coisas eu aprendi mesmo na prática. Mesmo com essa dificuldade que você tem na visão, mas dá para desenvolver as atividades normalmente? Dá sim, tranquilo. Que é aquela coisa, basta a pessoa me explicar uma vez, eu já consigo executar as atividades. E aí, essa é uma profissão que você quer seguir daqui para frente, depois que concluir? Sim, sim. Gosto muito. Para Luiz, ter o Alessandro como colega de turma é um grande aprendizado. É uma motivação a mais, né? Tipo assim, sou perfeito, não tenho deficiência nenhuma. É uma motivação, é um gás a mais para estudar, é um incentivo no geral, né? E é muito bom, a gente ensina ele, tem a facilidade de aprender. Assim, quando eu estou ensinando ele a manusear alguma coisa, eu aprendo junto com ele, entendeu? É uma forma de passar o que a gente está aprendendo junto com ele, os dois vão adquirindo conhecimento juntos. Uma troca de experiências, né? É, a troca de experiência. E na realidade, você aprende mais ensinando ele e vê que ele pega rápido. Não é difícil de pegar as coisas. Você ensina uma, duas, na terceira vez já está fazendo só. E pelo visto, os estudantes voltaram para casa com a bagagem carregada de conhecimento. A fábrica é moderna e toda automatizada. Neste setor, por exemplo, os ovos que saem dos galpões de produção vêm direto para cá em uma esteira. E é aqui que ocorre o processo de higienização, seleção dos ovos por tamanho e embalagem do produto. Esse processo tem a ovoscopia e na ovoscopia a gente faz a seleção de ovos frincados, quebrados e sujos. Esses ovos sujos passam por outra esteira, uma esteira paralela, que vem fazer a lavagem e desinfecção desses ovos e cai de novo na linha de classificação dos ovos. Neste galpão é onde funciona a parte da recria. Aqui estão 53 mil galinhas que já completaram oito semanas. E com 15 semanas, elas serão transferidas para o outro galpão, onde acontece a produção dos ovos. Esse foi o último setor visitado pelos estagiários. Bruno diz que todos estão impressionados com a habilidade do Alessandro. Eu com 15 anos aproximadamente de profissão, não tinha tido nunca um estagiário com alguma limitação. Eu não gosto de falar esse nome de deficiência para a gente. O Alessandro é até mais deficiente do que alguns que a gente conhece por aí. Então a gente estava com essa expectativa que ia ser um negócio novo para a gente, ia vir uma pessoa aqui, ia nos agregar muita coisa. Então não só no setor da produção, mas também no setor do RH, no setor da diretoria, na parte da gerência da empresa, todo mundo ficou muito ansioso. E está todo mundo muito esperançoso que ele vai aproveitar bem. A gente estava com esse pé atrás de que não conseguiríamos passar, mas pelo contrário. A gente está aprendendo muito com ele e com certeza ele está aprendendo bastante também com a gente. Esta foi a segunda etapa de estágio. Para finalizar o curso, os estudantes vão ter que passar por mais uma etapa. Exatamente. A ideia aqui é ele aplicar o que ele aprendeu em sala de aula, colocar isso em prática. E o empresário, as empresas podem observar os alunos aqui, como é que trabalham, conhecimento técnico, como é que é a responsabilidade do aluno, cumprir horários, desempenho dele. Então ele pode virar um futuro empregado dessa empresa. A empresa já consegue contratar uma pessoa completa, já formada, conhecendo todas as atividades da empresa. Então é uma grande vantagem, tanto para a empresa quanto para o aluno. que não serão e atender o aluno. Então é uma grande vantagem, tanto para a empresa quanto para o aluno.